É só, é só isso aqui, rapaz. Ontem paguei meu primeiro ouro 1 nesse FIFA, agora tô animado pra quinta com as recompensas KKK. Como assim pagou, velho? Tu pagou pra alguém jogar na tua conta e o cara pegou só ouro 1, velho. Aí não foi um bom negócio, né? Eu peguei ouro 2, mas fui eu que joguei, né? Se eu tivesse pago alguém, o cara tinha que fazer um trabalho melhor. Tchau.